Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulinhas de Eletrônica Digital, vou estar mostrando para vocês um programinha novo aqui que é o Logisim né, a gente pode estar simulando aqui os nossos projetos digitais né, tem aqui as entradas, saídas, portas lógicas, um programinha bem simples de usar e bem legalzinho, a gente encontra gratuita aí na internet, vou deixar o link na descrição, está aqui todas as propriedades do nosso objeto ali, nossa saída, vou escrever saída aqui né, ele vai mostrar se está no estado lógico ligado ou desligado né, 1 ou 0, aqui a gente tem outras ferramentas de conexão, as portas lógicas, a gente pode escolher todas aí, anote, and, etc, temos aqui os plexes, o multiplexador que é o que a gente vai utilizar agora, vou selecionar ele, aqui tem as propriedades né, posição, quantos bits de seleção, etc, vou colocar o mais simples possível, e vou fazer uma ligação da saída dele ali, na nossa saída digital, belezinha, vou selecionar aqui as entradas, esse multiplexador, ele vai ter duas entradas né, é o mais simples aí, a gente faz a ligação, é só clicar e arrastar, aqui vou colocar, vou mudar a posição dessa outra entrada, ela vai ser a nossa seleção, vou colocar aqui na posição norte, a ligação, a conexão fica para cima, para testar a gente seleciona a mãozinha ali né, eles já estão todos com 0, e como é que funciona para que serve o multiplexador né, o multiplexador, ele serve para transmitir dados, ele faz uma seleção, a gente tem duas entradas, por exemplo aqui, uma saída, e o nosso seletor, se o seletor estiver em 0, a porta de cima, é que vai transmitir os dados, se o seletor estiver em 1, a porta de baixo, é que vai transmitir os dados, ele vai ficar fazendo essas trocas aqui né, de acordo com o nosso sistema, servir como desvio de dados, os dados são 1 e 0 né, tudo aqui é 1 e 0, nesse caso aqui a de cima, vai transmitir a linha de dados, porque está em 0 a nossa seleção né, a gente pode ver ali pela linha verde, e se eu pressionar aqui na de baixo, ela não vai passar, vai ficar só aqui, porque ela está selecionada como 0, como a de cima, agora se eu mudar o bit de seleção para 1, a de cima não vai funcionar, o que vai funcionar vai ser a de baixo, então a linha de dados vai ser transferida por baixo, e a de cima não vai funcionar, é para isso que serve o nosso multiplexador né, dentro do computador, nos videogames, no nosso roteador, switch, tudo isso é utilizado com o multiplexador, com o MUX, como é chamado, agora vamos voltar aqui pro proteus, e vamos montar um MUX, vamos montar um multiplexador com portas lógicas né, que é assim que ele funciona, aqui eu vou colocar uma OR, inicialmente, aqui eu vou colocar um símbolo, um sinal de saída né, o nosso old test, usar também duas portas AND, a gente sabe que a porta OR, se ela receber um em qualquer uma das entradas, vai sair um do outro lado né, porque ela é uma soma, e o AND precisa receber sinal nas duas portas, positivo, para poder sair positivo na saída, ele não vai aceitar um zero né, para fazer os nossos testes, eu vou colocar aqui, logic states, vai simbolizar a entrada de dados, e as nossas AND vão ser ligadas ali, a saída delas, vão ser ligadas na entrada da OR, depois eu vou explicar como funciona, aqui, eu vou colocar a nossa seleção, vai ser essa log state de baixo, ali vai ser a nossa saída, dá nome aqui para tudo, nossa entrada 0, a nossa entrada 1, como a gente acostumar, que na eletrônica digital, computacional, não começa pelo 1, começa pelo 0, jóia, jóia, a gente vai ligar aqui a nossa seleção na AND, vou ligar aqui, vou colocar uma porta NOT na nossa AND de baixo, e está pronto aí o nosso multiplexador de duas entradas, com uma seleção, quando sair 0, a inversora vai passar para 1, e vai ativar a nossa AND de baixo, ela vai ter dois uns aí, caso o dado seja 1, já a AND de cima, que é a nossa 1, ela vai ficar desativada, porque ela não pode ver um 0, chegou 0 ali, ela fica bloqueada, então, se eu colocar 1, a de baixo vai ser invertida para 0, e ela vai ficar desativada, já a nossa porta de cima, vai ver um dos dois lados, se tiver 1 na entrada, então, ela vai ser a que vai escolher os dados que vão sair ali na saída, vou fazer um teste aqui, coloquei 0, a de baixo, a de baixo que é selecionada, 1 e 0 na saída, a de cima não faz nada, ela está desativada, só a E0 que manda, já é jóia, agora coloco o meu bit, vou colocar o bit para 1, e a porta E1 é que vai ser ativada, vai entrar 1 na NOT, entra 1 na NOT, e sai 0 do outro lado, ela fica desativada, entra 1 na de cima, e ela que é que manda, a gente está enviando os dados ali, 1 ou 0, não adianta clicar na de baixo, e assim funciona o nosso multiplexador de duas portas, bom, esse aqui é o nosso multiplexador de quatro entradas, ele tem duas seleções, tem várias portas, a gente tem uma forma um pouco mais simples, a gente pode utilizar AND de três entradas e OR de quatro ou mais entradas, fica mais fácil de entender dessa forma, vou colocar o nome para nossas entradas e saídas, agora é E0, E1, E2 e a última aqui é E3, agora a gente tem duas seleções, vamos chamar de SL1 e SL0, nossa primeira já já, agora vamos fazer um teste aqui, é bem simples, se a AN receber dois 1s, ela que ativa, porque o dado, se for 1 vai sair 1, se for 0 vai sair 0, as demais não vão funcionar, essa é a lógica, aqui ela vai receber 0, já está cancelada, a E3, a E2 também está recebendo um 0, não pode, já está cancelada também, e a nossa E1 também está vendo um 0, então ela também está cancelada, a única que vai funcionar é a E0, tudo 0, vai entrar 0 aqui vai sair 1, vai entrar 0 aqui vai sair 1 e ela está ativada, a gente pode ver que os dados estão passando, agora as de cima não adianta clicar aqui, elas não aceitam, agora vamos colocar na próxima, que é o nosso BIT1, já vai estar mostrando ali qual é a porta que vai estar ativada, que é a E1, aqui vai entrar 0, vai sair 1, tudo bem, aqui entra 1, vai sair 0 e essa está cancelada, somente a E1 que vai estar funcionando, por exemplo, eu vou jogar 1 lá em cima, tudo bem, aí eu vou jogar 0, vai inverter, vai sair 1 e ela aqui é ativada. Vamos para a próxima aqui, para a nossa de cima, já clicou, já acendeu as luzinhas ali em cima, o 0 vai entrar, vai virar 1, tudo bem, vai entrar 1 direto nela e ela é a selecionada. A luzinha não adianta clicar nas outras, elas estão canceladas. Vamos para a nossa última opção aqui, que é 1, 1, 1, 1, todas as de baixo vão estar canceladas, vai entrar 1, vai virar 0, está cancelada, e assim com todas as outras portas, somente a de cima, que vai receber 2 1s, que vai estar ativada. E essa forma ainda, a gente está fazendo um multiplexador um pouco maior, né? A gente pode estar aumentando aí, mas não precisa, porque esse multiplexador já vem no CI, que faz essa função. A gente pode utilizar várias entradas, essa aqui tem 8 portas, por exemplo, end também, de acordo com o nosso projeto, a gente encontra aí uma end ou uma or, de acordo. Por enquanto é só isso, espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí galera, inscrevam-se no canal, quem gostou dá um jóia, ajudei a divulgar aí. Valeu! E aí